Oi pessoal que está acompanhando o programa especial Faça a Diferença da TV Jornal Interior. O meu recado hoje é para você. Eu apoio este projeto que vai ajudar tantas pessoas, especialmente neste tempo de pandemia que a gente ainda está vivendo. E te convido a contribuir com esta rede de solidariedade também. Doe, ajude, quanto puder. A sua contribuição faz a diferença de verdade. Um beijo para todo mundo de Caruaru e dessa região e que esse fim de ano seja incrível para todo mundo. Olá você de Caruaru e região que está ligado no programa especial Faça a Diferença da TV Jornal Interior. Hoje nós celebramos essa grande festa de solidariedade e convidamos você para contribuir com esse projeto tão especial. A sua contribuição pode mudar a vida de muitas pessoas. E eu fico feliz de verdade por poder apoiar essa iniciativa. Um grande abraço para todo mundo.